E aí rapaziada desse vídeo na área mais um vídeo aqui começando para o canal Rapaziada mais um vídeo aqui hoje a gente vai falar um pouco de pistões Desse motor aqui que no caso é o motor AP 1.6 E a gente vai mostrar aqui algumas diferenças Eu tenho alguns pistões, eu tenho algumas informações Mas eu peço para vocês que se eu falar alguma bobagem aqui Vocês por favor coloquem aqui nos comentários aqui para ajudar Até a gente já ter mais conhecimento sobre esse assunto Até porque eu pesquisei bem basicamente alguns fatores, alguns pistões E é justamente o que a gente vai falar aqui Então se tiver mais alguma informação que eu passei errado ou deixei de falar Deixa no comentário porque pode ajudar tanto você com o assunto que eu vou mostrar aqui Como você pode ajudar a outra pessoa que quer montar e por aí vai Então eu estou com o meu carinho aqui, vou falar o pistão que ele usa A diferença do pistão que ele está usando, enfim Tudo isso aí aqui nesse vídeo E pedir um básico aí para vocês aí Se vocês curtirem, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho Curta os nossos apoiadores aí A única performance é a Displatec com o link na descrição Logo aqui embaixo E vamos lá para o vídeo Displatec embreagens especiais Aqui você encontra kit de embreagem para o seu projeto Embreagem HD, multidisco, de cerâmica, entre outros Link na descrição Único Performance A sua loja de peças de performance para seu carro Turbo, original ou aspirado Entregas para todo o Brasil Link na descrição Bom rapaziada, eu tenho aqui os três pistões usados aí Dos motores 1.6 Tá? De acordo com a minha colinha aqui Foi usado para o Passat, para o Gol, Voyage, Paraty e Saveiro Todas 1.6 Tá? Só que cada pistão desse aqui foi utilizado Em uma versão de motor Com uma combinação de taxa de compressão De combustível que a gente vai abordar aqui Primeiro deles Esse cara aqui que eu vou começar a falar Aqui ó Só para vocês verem o desenho dele Primeiramente Vamos ver que ele tem uma cava bem funda Tem esse degrau aqui Tem mais outro degrau aqui Esse pistão com esse desenho Que vocês podem ver aí É um pistão de 8,5 para 1 Essa é a taxa de compressão dele Tá? A diferença para o meu carro Ele utiliza esse mesmo pistão Só que ele foi usinado e tirado Esse cara aqui ó Esse degrau aqui Baixando mais a compressão dele Fazendo com que ele fique aí Por volta de 8 a 8,3 de compressão Beleza? Esse cara aqui ele foi usado Nos motores 1.6 Carburador Web TLDZ Ou Brosol 2E Para ter essa taxa de compressão Sempre na gasolina E também foi utilizado também Na injeção FIC Na monoponto Também Esse pistão aqui Com essa mesma taxa No carburador ele tinha 80 cavalos E no monoponto ele tinha Por volta de 75 cavalos Então esse aqui é o primeiro pistãozinho aí Mostrando para vocês Bom tem esse aqui ó Esse segundo pistão que eu vou mostrar para vocês Olha o desenho dele Estão vendo? Ele tem a cava mais rasa Tem mais material nesse degrau aqui E também tem mais material nesse degrau aqui A taxa desse cara aqui É taxa de 10 10 de taxa Foi utilizado aí Nos quatro bicos Dos motores 1.6 Somente a gasolina E também futuramente Foi utilizado o mesmo pistão Também para exigir As suas quatro bicos Porém Nos motores flex Para poder utilizar álcool E gasolina Como a gente viu aí Nos últimos APs Nos motores a gasolina Com esse pistão aqui Com 10 de taxa Eles tinham por volta de 92 cavalos E nos motores flex Ele tinha 97 na gasolina E 99 no etalão Temos esse cara aqui também Por último Que é o pistão Somente para álcool Que ele tem a taxa de 12,3 Não tem muito o que mostrar Porque ele é um pistão reto O pessoal chama ele de pistão reto E esse cara aqui Veio originalmente no meu carro Então ele retal Ele tem Uma taxa de compressão De 12,3 No meu carro Ele veio instalado Com um mini progressivo De acordo ali Com a colinha que eu tenho Ele está falando A mesma coisa Desse pistão aqui Em questão de carburador O Ebert LDZ O Brousol 2E Talvez poderia vir Com esse pistão A cavalaria que ele chegava Era de 90 cavalos Usando esse pistão aqui Mais taxado nos carburadores Também tem essa distância aqui Ele é bem Parrudo Em comparação Ao 10 de taxa Que é o mais novo Esse aqui é o mais antigo É isso aí rapaziada Mostrando um pouco Para vocês aí Da taxa de compressão Entre eles Beleza? Gasolina Gasolina E futuramente Usado nos flex E somente Etalol Tem os 3 pistões Utilizados aí Nos motores 1.6 Qualquer coisa aqui Se eu falei alguma bobagem Como eu já falei Vocês podem comentar Também podem Estar colocando Mais alguma informação Que eu deixei de falar Aqui também Nesse vídeo aqui Para deixar para o pessoal Aí também Que tiver essa curiosidade Aí E é isso aí Rapaziada Valeu? Então tudo junto Valeu E aquele abraço Tchau 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 Tchau